Boa noite, tio Chico. Oi, Johnny. Eu gostaria de comprar uma moto daqui a um ano e meio, mais ou menos, por aí. E eu queria uma recomendação do senhor sobre equipamento de segurança. Eu queria saber sobre calçado, queria saber se coturno serve, ou se tem que ser uma bota específica. Não serve. E caneleira, joelheira, do geral, essas coisas assim. Eu pensei em comprar macacão, só que eu achei muito salgado. Acabei cortando o áudio sem querer, mas é isso que eu quero saber de Chico. Jaqueta também, esses equipamentos de segurança por mais aí. E é isso. Obrigado e boa live. Johnny, um beijo. Olha, o coturno serve, mas você tem que observar como é esse coturno. Tem alguns coturnos que têm uma movimentação muito grande no... Não sei se é no calcanhar, enfim. Eles têm uma movimentação que talvez para a moto eles não funcionem, tá? Por exemplo, se vocês... Se vocês todos, o Johnny também. Se vocês forem na Rafale, todas essas lojas que vendem botas, elas têm uma linha. Eu comprei uma da Rafale recentemente. Estou fazendo propaganda aqui para a Rafale de graça, mas é porque eu comprei uma bota da Rafale no preço muito bom e uma bota para motociclismo. Então, eu não comprei um coturno. Eu comprei uma bota para motociclismo, mas tem dentro da linha da Rafale. Todas essas marcas de bota, que são ótimas, tá? Que vendem no mercado livre. Elas têm linhas para motociclistas. Então, eu acho melhor comprar uma linha para motociclista. Porque coturno, ele tem uma movimentação que talvez não seja boa para motociclismo. Porque exatamente como é emprego de uso tático, então ela tem que ter uma certa movimentação que para o emprego no uso do motociclista pode não ser seguro. Então, eu preciso ter a responsabilidade aqui para falar que talvez essa movimentação que um coturno ele tenha... Os coturnos de hoje, eles são muito mais flexíveis, né? Exatamente para o uso tático, para dar mais mobilidade para o operador. Então, quando a gente fala de bota para equipamento de segurança, é diferente. Talvez ela não possa dar tanta flexibilidade assim, exatamente para evitar, num eventual acidente, uma movimentação equivocada e uma fratura ou uma luxação. E que no coturno não tem... Como a utilização do coturno é para outro tipo de operação, tem que ter essa movimentação, mas para motocicleta não. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de tomar muito cuidado na hora de indicar uma bota. Por exemplo, tem algumas botas que são EPIs, e eu preciso deixar até uma coisa muito clara aqui. Um inscrito meu, que eu mando meu beijo, eu peço desculpas por não lembrar o nome. Um inscrito meu, ele fez uma colocação muito importante no vídeo de bota. Eu falei de uma bota chamada Bracol há muitos anos atrás, olha, tem tantos anos, que a bota custava R$50. Bota Bracol, que você comprava no Leroy Merlin, ou Ferreira Costa, essas lojas de material de construção. E é um EPI, Equipamento de Proteção Individual. Eu sempre utilizei o termo EPI aqui para motos, mas de uma forma errada. Mas ele me disse, o seu intuito é o melhor possível, esse inscrito, ele fez, você está falando certo, mas o termo correto é o mesmo que o Johnny usou, de forma corretíssima. Eu cometo esse erro, tá gente? Quando eu falo EPI, não é o termo certo. O intuito é o certo. Quando eu digo EPI, Equipamento de Proteção Individual, para moto, que é capacete, luva, jaqueta. Mas pessoas que são mais técnicas, e que estão falando, me corrigiram de forma correta, no caso do Johnny, ele usou o termo certo, que é Equipamento de Segurança. Então, quando a gente fala para moto, o que esse meu inscrito, que eu peço mil perdões por não lembrar o nome, me corrigiu, dizendo, Chico, o termo correto é Equipamento de Segurança. Ou Equipamento de Proteção, Equipamento de Segurança, para moto. Então, eu preciso deixar claro para vocês, que quando eu falo EPI, o termo correto é Equipamento de Segurança, ou Equipamento de Proteção. Porque EPI é mais voltado para a Segurança do Trabalho. Foi isso que ele me disse. Equipamento de Proteção Individual. Então, eu agradeço demais a vocês. Eu não tenho problema nenhum de via público, dizer, gente, olha, sempre citei aqui um termo errado, mas tudo que eu falei aqui em relação a impostos, está tudo certo, tá, gente? Os impostos incididos nos Equipamentos de Proteção para moto, ou Equipamento de Segurança para moto, são impostos referentes a produto supérfluo. Nada mudou, tá? Nada mudou. Então, esse país é o país do absurdo, que continua sendo o país do absurdo. Mas o que eu quero agradecer a vocês, que me corrigem, eu tenho a tranquilidade aqui de quando eu vejo que eu tenho que mudar o termo, por mais que seja um termo técnico, mas, poxa, eu tenho que falar o certo. E vocês me corrigindo, eu só consigo passar para as pessoas a forma correta. Então, agradeço ao inscrito, que no vídeo lá da Bota Bracol, hoje, no dia 26 de abril de 2024, muitos anos depois, ele se postou hoje, no mesmo dia, ele me corrigiu, mas da forma que eu mais gosto quando me corrigem, que é aquela forma educativa de dizer assim, olha, você errou. A forma certa é essa aqui, Chico. Essa é a forma certa. Então, tem coisa mais legal do que você mostrar um erro para a pessoa de uma forma educativa? Isso, para mim, é o maior valor que tem de você baixar a cabeça e dizer, poxa, realmente eu errei o termo. E eu agradeço a vocês, inscritos, é um inscrito em especial. E é o Johnny também, que mandou bem aí, usando o termo correto. Então, Johnny, voltando e finalizando, eu acho melhor você buscar, dentro de uma linha dessa, botas, dessas marcas de botas, que vocês veem muitas propagandas aqui na internet, nas redes sociais, que são marcas que vendem para forças de segurança. muitas dessas marcas, por exemplo, eu citei a Rafale, que eu comprei, adquiri recentemente uma bota da Rafale, ela vende para algumas forças de segurança. Então, é uma marca bastante utilizada por forças de segurança, tanto força tática de motocicleta, forças táticas, operadores, seja do exército, de forças de segurança pública. Então, são marcas muito boas, que têm uma tecnologia muito boa e um preço muito bom. E um preço tão competitivo, porque eles conseguem girar muito oferecendo produtos através de licitações para forças de segurança. Então, dentro dessas marcas, eu citei uma, mas tem várias, dentro dessas marcas, sempre tem uma linha de botas para motociclistas. Eu prefiro indicar que vocês entrem na linha de botas para motociclistas. E não simplesmente comprar um coturno de operador tático tático para moto. Não é a mesma coisa. A proposta não é a mesma. A proposta de um operador tático é diferente de um operador tático motociclístico. Então, a bota é diferente. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de falar isso, tá, Johnny? E obrigado novamente ao inscrito que me corrigiu. E fique claro para vocês tudo o que eu tenha falado antes em EPI, equipamento de proteção individual para o motociclista. O termo correto é equipamento de proteção para o motociclista ou equipamento de segurança para o motociclista. Tá bom? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma